Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago, falo em nome do Viliamon aqui de Curitiba no Paraná e vim trazer um pouquinho mais para vocês sobre um conteúdo de multicanal, o atendimento do cliente através de multicanais. Dando brevemente um pouco de um exemplo que acontece muito com a gente aqui, a gente é uma casa que recebe em torno de seis mil pessoas por semana e realizamos em torno de 300 reservas. E uma das coisas que a gente sempre identificou é a gente sempre dá o atendimento logo no primeiro canal que o cliente entra em contato. Ele pode entrar através do Instagram, pode entrar através do nosso WhatsApp, pode entrar através do e-mail, pode entrar através do telefone fixo e vários outros. Então, é uma priori aqui para o nosso time de reservas de atendimento que seja efetuado o atendimento logo no canal número um que ele entra. Então, se ele entra no Instagram, a gente dá todo o atendimento e o script de atendimento direto nesse canal. Se ele entra pelo WhatsApp, mesma coisa. Então, é muito importante esse entendimento de não fazer com que o cliente tenha que dar um segundo passo para que você termine o atendimento. A gente considera que nesse percurso você pode e perde de fato pelo menos 50% de efetivação da finalização de venda desse lead. Então, o multicanal é muito importante para você facilitar a vida do cliente e não fazer com que ele tenha que dar mais um passo para ter o atendimento final. Então, pessoal, uma das coisas que a gente tem como prática aqui é você ter um script onde você já saiba como se fosse um robô, uma forma de robô que existe, já várias formas de robô de atendimento, a responder àquela necessidade do cliente perante o que ele quer fazer. No nosso caso aqui seria uma reserva para aniversário ou uma reserva para despedido de solteiro ou uma festa de empresa ou até mesmo uma pessoa que esqueceu um casaco na noite passada. Então, você ter esse script de como agilizar esse atendimento e ele ser mais formatado e prático possível. Não precisa ter um texto muito longo, você tem que ter muito claro que você vai estar direcionando para o seu cliente para ter efetividade, que no final das contas o que realmente importa é o bom atendimento e o consumo e a venda no final do dia. Então, para saber um pouquinho mais sobre atendimento em multicanal, comenta embaixo, acessa o conteúdo, leia ele inteiro e qualquer dúvida entre em contato com a gente.